Hoje foram anunciadas as previsões da economia para este ano. O crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, está previsto para 2,5%. Já a economia de gastos será de mais de 44 bilhões de reais. O governo prevê essa contenção de despesas para garantir a estabilidade da economia ao longo do ano. Algumas áreas consideradas prioritárias não terão redução de gastos. São os casos da saúde, educação, ciência e tecnologia e também dos programas sociais, como o Brasil Sem Miséria. Apesar da redução de 44 bilhões de reais nas despesas para 2014, os setores de saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação, além do programa Brasil Sem Miséria, que inclui o Bolsa Família, não sofreram nenhum tipo de corte. Todas essas áreas são consideradas prioritárias pelo governo federal. A previsão para este ano é que os gastos com todas elas aumente em relação a 2013. A previsão de gastos com a saúde aumentou este ano em mais de 7 milhões de reais. Para a educação, o aumento foi de mais de 4 milhões e 200 mil reais. Para a área social, um aumento de mais de 2 milhões de reais. E a área de ciência, tecnologia e inovação passou de 6 milhões e 800 mil reais para 7 milhões e 700 mil, um aumento de mais de 150 mil reais. O ajuste das despesas foi orientado para a redução do custeio, essa é uma questão que nós temos perseguido bastante nos últimos anos. Uma série de restrições para continuar esse trabalho que temos feito de contenção de custeio no governo federal para permitir deslocar esse recurso para as políticas públicas que são importantes serem realizadas para o país. Com a contenção de despesas anunciada hoje, a meta para o superávit primário, que é a economia que o governo faz para evitar o aumento da dívida pública, é de 1,9% em relação ao PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Já a projeção para a inflação deste ano é de 5,3%. E a previsão para o produto interno bruto é de 2,5%. Nós estamos projetando um crescimento mais moderado da economia em 2014, menor do que aquele que nós havíamos projetado em outras previsões. Nós fizemos um esforço de contenção de gastos e despesas, olhando para a solidez das contas fiscais, porque nós acreditamos que isto é o melhor caminho para reduzir a inflação e permitir o crescimento sustentável.